Vou revelar um segredo pra vocês, ah! Gente, e como eu tava falando aí pra vocês, a gente vai passar antes na Ju E não poderia deixar de mostrar Senhor Platinada, né? O que que é isso? Já passei na casa da Ju Você só pode escolher, é menino ou é menina? Olá, meus amores! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo mega, mega, super especial A pessoa aqui tá toda eufórica, toda ansiosa, nervosa, tô tudo, gente do céu Vocês nem imaginam Quem tá chegando agora, muito bem-vindo por aqui Quem já é aqui de casa, muito bem-vindo ao vídeo também Espero que vocês curtam muito esse vídeo, tá bom? E se você tá chegando agora, já se inscreve aqui embaixo, gente Já deixa o seu gostei e se embora pra mais um vídeo Meus amores! Não reparem, tá? Vou fazer uma chapinha ali agora Gente, deixa eu contar uma coisa aí pra vocês É... Vocês não imaginam a felicidade que a gente tá já faz dias Desde que descobrimos a gravidez da Ju, né? Desde que ela ligou pra contar pra gente Nossa, a gente ficou assim super agradecidos Da confiança, né? Que eles tiveram na gente De compartilhar aí esse segredo deles Muita gente falou Ai, Dê, você já sabia já, gente A gente já sabia Antes da Ju contar, né? No canal ela contou pra gente Vocês viram lá no vídeo dela E, gente, mais uma mega surpresa A Ju, belo dia Dê, ó Então você vai ficar com o segredo do que é o bebê, tá bom? Do sexo do bebê Aí ela foi Fez a sexagem fetal E mandou pra mim, né? Me deu o papel Tudo certinho E eu que fiquei com esse segredo Gente do céu Vocês não sabem como foi difícil Guardar esse segredo, gente Várias vezes a gente já se encontrou com eles Já conversamos Fomos outro dia na Dona Márcia E eles tudo lá espiculando E aí, o que que é? E eu segurando o segredo, gente Não contei pra ninguém Vocês vão descobrir Junto com a Ju Junto com a família Junto com todo mundo, tá bom? A única pessoa que tava sabendo Era a decoradora Porque ela que tava fazendo tudo, né? É a pessoa que fez lá As surpresas Os balões Tudo, né? Então não tinha como Era a única pessoa mesmo Mas, gente Vocês não sabem A gratidão que a gente tem Por eles terem confiado Esse segredo Na gente, sabe? Nossa É uma emoção assim Que não dá pra explicar Sério É uma coisa assim Imensurável Eles são muito, muito queridos A gente ama eles Demais, assim Sabe? É um casal muito abençoado E que a gente fica feliz Com cada conquista deles E, nossa E essa conquista agora, gente Um bebezinho, né? Um filho aí É pro resto da vida É uma coisa assim Que não tem palavras Ainda mais sendo O bebê arco-íris, né? E a gente tá Tão feliz quanto Vocês não imaginam Sério É muita emoção E hoje Vocês vão descobrir tudo Quando esse vídeo Meu sair Provavelmente Todos vocês Já vão ter assistido Lá no canal Da ajuda Dona Márcia, gente Porque A gente sempre Prefere Depois, né, gente? Depois que eles Soltaram os papais Depois que Os papais, avós, tia Então a gente Tem que ter esse respeito, né? Com eles Com a família Ainda mais assim Deles confiarem Em uma coisa tão importante Pra gente, sabe? É uma coisa assim Ai, não tem explicação, gente Só sei que eu quero Esmagar Aquela criança, viu? De tanto beijar ali E apertar Ela que se prepara Viu, gente? Juliane aí Que se prepare Que eu já falei Que eu vou montar Um acampamento Lá na casa dela E na casa da Amanda Assim que esse neném nascer Então é isso, meus amores Então, bom Vocês já sabem o que é, né? Mas deixa eu continuar Meu vlog Então eu tô me arrumando aqui Eu já coloquei a calça Que eu vou Vou mostrar pra vocês A chapinha tá ligada ali Porque eu só lavei o cabelo Dei uma secada Mas eu vou passar uma chapinha Pra dar uma baixadinha É... Ainda a Ju queria Antes do chá Vamos fazer a progressiva Ela ia fazer no meu cabelo tal Só que, gente É muito correria Eu falei pra ela Não, desencana Quando acabar tudo isso Quando você tiver de boa Você... É... Faz Então é isso, gente O Davizinho já tá trocado O Robson tá no banho Eu já tomei meu banho Aham Gente, eu vou virar a câmera Pra vocês verem Como esse menino tá gato Peraí Gente, olha esse Davi Só falta ele arrumar o cabelo aqui, ó Que a gente vai dar uma secadinha, né, meu amor? Olha como ele está Deixa eu vir de longe Tcharam, 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 tcharam Olha que lindeza, gente Que bebê mais lindo, né? Ele tá todo ansioso, gente E ele super guardou o segredo junto com a gente, né, meu amor? Já esteve lá na casa da avó, do avô Já esteve junto com todo mundo e não contou, né? E aqui, gente, é a camisa que eu vou E antes a gente vai passar na Ju Pra pegar as meninas Tá ansioso, meu amor? Gente, e como eu tava falando aí pra vocês A gente vai passar antes na Ju Pra pegar a Bela e a Babi Porque, como vocês sabem, né Deixa eu acender aqui Como vocês sabem, a Lidy tá aí Então o carro da Ju não vai caber as meninas Então a gente vai passar lá Vai pegar elas E eu já tô mega atrasada Porque a gente vai mais cedo A Ju vai mais cedo, né? E deixa eu acabar aqui Já já eu volto a falar com vocês Meus amores, a pessoa tá pronta O que vocês acharam? Tcharam, tcharam, tcharam Ficou bom, amor? Ficou bom, hein? Combinou? Combinou Eu vou com uma blusa neutra, né? O Robson também Davi também Porque os convidados vão com o palpite deles E nós não pode dar palpite, né? Como eu falei aí pra vocês No começo do vídeo Gente Tô mega atrasada Tem 10 minutos pra mim Tá na casa da Ju E eu esqueci de embrulhar o presente Porque eu também esqueci De contar pra vocês Que eu vou levar, gente O primeiro presente Já do sexo do bebê A gente comprou Só que a loja que eu comprei A pessoa não tinha Embalagem neutra Ela tinha várias lindas Mas não tinha neutra Deixa eu mostrar pra vocês Rapidinho Que na etapa super atrasada Olha isso, gente Olha esse macacão Olha que lindo Ó, vem o bode embaixo Depois vocês vão ver melhor Lá no canal da Ju, tá, gente? E esse bode Vê se eu aguento esse bode, gente Ai, meu Deus Olha isso Que tititico Linda, né? Ó Então, o que que eu fiz? Aqui tá o exame dela, tá? Que foi eu que retirei lá Sexo masculino Eu vou tampar, gente Porque tem os dados aqui da Ju, tá? Aqui, ó Sexo masculino É isso Olha lá Masculino E aqui tá a carta Que o senhor Robson vai ler, gente Ah, a carta que eu vou ler aí E a caixinha Gente, nós estamos afobados Nós estamos muito atrasados Estamos atrasadíssimos E essa caixinha Que eu comprei pra colocar Vê bem se não é a cara De um bebê arco-íris E não vai dar pra saber o sexo, né? Ah, daí é do outro lado Gente, acho que nem precisa, né? Das outras folhas Na verdade Acho que essa emenda Tinha que ser pra baixo, né? Mas tá bom assim, né, amor? Tá ótimo Ficou bonito E aí eu vou deixar o exame Aqui dentro, gente, ó Vou fechar aqui E vai na sacola da Lupatini mesmo, gente Ainda bem que a gente entra escura, né? E a cartinha Que o senhor Robson Gente, dá uma olhada nessa carta Misericórdia O Lucas já falou Que se demorar Ele vai correr com o balão E vai estourar Gente, então vamos nessa, né? O Davi tá fazendo um xixi ali E nós estamos indo Já já mostro pra vocês Mais alguma coisa E não poderia Deixar de mostrar O senhor platinado, né? O que que é isso? Modelo, né? Modelo é o Evan Ah, é verdade Gente, olha aí o lookit E aí, pessoal? Tá bom assim? Olha o lookit da pessoa E aí? A camisa, ele já amassou tudo, gente Ah, amassou, não tem jeito Porque ele sentou ali, né? Amassou tudo Então é isso Vamos lá Bora, antes que a Ju mata nós Gente, não tô dando conta Desse cabelo do Davi Vem cá, Davi Olha isso Que cabelo mais maravilhoso, gente E ele tá se achando, né? Meus amores Já estamos no carro Opa Já passei na casa da Ju Já pegamos As meninas Ó, gente As meninas estão ali Opa Deixa eu ver se dá pra vocês A Bela tá bem ali Naquela casinha E a Babizinha Tá aqui, ó Ah, meu amor A Babi não gosta, gente De andar Na casinha O Davizinho tá ali E vambora A gente tá indo Seguindo eles, né? Porque a gente nunca foi lá E tô até carregando aqui O vestido da Ju Pra não amassar E tamo indo Gente, já chegamos aqui, ó O Robson tá de babá Aqui da Babi, gente O Davizinho que ama As meninas, né? E olha como ficou lindo Isso daqui, gente Olha essa decoração A Silvia arrasou, né? At the same old workplace What's the point of this chase To just bite our old tail? Wishing, 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 wishing That something would change That we could turn back the page And live like our favorite fairy tales So a love so free in A world of our fantasies Flying on track against the sky high city These are childhood dreams It's how we used to be We'll be with kings and queens We'll be with kings and queens In our childhood dreams Oh, 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 oh Oh yeah Our childhood dreams Our childhood dreams Tchau 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 Fica Tchau 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 Como é que é a gente está aí? A gente está lá em cima. A gente está lá em cima. A gente está lá em cima. Eu estava tão tranquilo. É o nosso espantíssimo locutor. A gente está lá em cima. A gente está lá em cima. Gente, vamos manter silêncio para vocês escutarem a mensagem. A carta é bem pequena. Espera, Ju! Espera, Ju! Mamãe e papai, sei o quanto estão ansiosos para saber se sou um menino ou uma menina. Sinto daqui o coração da mamãe batendo acelerado quase saindo pela boca. Mas, se murem a curiosidade só mais um pouquinho que logo todos vão descobrir. Mamãe e papai, sei que antes de eu chegar, aconteceram coisas que deixaram marcas profundas. Papai do céu me contou tudo. Me contou o quanto vocês são fortes. guerreiros e amados por ele. Me contou que ouviu todas as orações de vocês e mandou dizer que após a tempestade cinzenta, ele pintou o céu com um arco-íris cheio de alegria, paz, amor, cheio de vida. E aqui estou eu, o arco-íris de vocês, a promessa do Senhor. Amado. Sei que sou um bebezinho muito amado e inspirado por todos. Não só pela minha família e amigos, mas também por todos os fãs da mamãe e do papai. Pensa que eu não sei que vou nascer em uma família de youtubers? Já tenho até fãs e seguidores, viu? Se prepare, que eu e meu primo Dylan Rael vamos arrasar corações. Ai, já ia me esquecendo. As minhas irmãs Bela e Babi pouquem energias, pois estou chegando para brincar muito e sei que vamos deixar o papai e a mamãe malucos. Sei que cheguei mudando a vida de vocês, trazendo alguns desconfortos para a mamãe e pondo o papai para cozinhar. E lembrem, serem o motivo dos seus primeiros cabelos brancos, mas também serem o motivo das melhores alegrias, das lágrimas e orações mais sinceras que existem. Já sei que serão pais maravilhosos e o final dos nove meses marcarão o fim de uma fase linda e o começo de outra carregado de doçura e carinho. Será uma experiência que mudará nossas vidas e que nos unirá ainda mais com a bênção de Deus. Ah, e agora vamos logo encerrar essa carta, né? Ir logo para a revelação. Muito prazer. Eu sou... Gente, não podia nem botar uma palma ali para o nosso... É! 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 Aqui é o seguinte... Quando terminar o paninho a última cor é a revelação do bebê. É! Ou vai ser azul ou vai ser rosa. A gente vai puxando, ele vai vir todo mesclado e o último pedaço vai ser a cor que vai ser... Você é menino ou se é menina? Espera aí. Tem que segurar a caixa ou não? Não. Não precisa. Tem que segurar a caixa. Bom, vamos segurar aqui. O Lucas não vai ter essa passagem. É só puxar? Só vai puxando e deixando cair no chão. Tá. Vai os dois juntos, né? Sim. A Ju tá tremendo. A Ju tá tremendo. Tá erguendo. Nossa, esse rosa tá com... Ixi, azul. Rosa, opa! Vai mais devagar. Vai mais devagar. Ui, azulou de novo? É. A torcida tá rosa. A torcida tá rosa, hein? A torcida tá rosa. A torcida tá rosa, hein? A torcida tá rosa. A torcida tá rosa. A torcida tá rosa. É rosa? É rosa. Vai vir duas cores. É rosa, rosa. A rosa tá rosa. A rosa tá rosa, hein? Tá rosa. Tá rosa. Quanto curtindo, coitada? A rosa. Puxa mais rápido. Ai, você não é azul, é rosa? Tchum, 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 tchum. Tô achando. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. O que é isso? Música Papai e mamãe João e Wesley Ai que maravilhoso Música Aplausos 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 Tá vindo uma anjo com o asquilho Onde é que eu vejo? Achou? Ah sim, com certeza Olha aí gente, já descobriram o nome do garoto Calel Calel está chegando Deixa ela se rezar Deixa eu sair a larga Ainda bem que a Josi está aqui Que gracinha Ai que bairro é uma notinha, gente Não, não, não é um pacotão, meu amor É porque isso aqui é pacotão Gente, estamos muito felizes A gente sabe como agradecer a vocês e a Deus Estamos muito contentes Muito obrigado Estamos radiando por vocês honrar e estar aqui junto com a gente Tem palavras Só não tira foto dos que vêm de roda Acho que eu vou trocar a tepulada Acho que eu vou trocar a mim Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meus amores Enfim em casa Acabamos de chegar, gente Relevem aí, tá A pessoa já tá Meio que acabada assim, né Já tá virando abóbora Já tá dando meia-noite Já tirei os brincos, gente Já tá uma loucura aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Olha isso Olha o tanto de coisa, gente Davi trouxe bexiga Eu tinha levado o blusa de frio, gente Pra nós Foi a sorte, né Foi a salvação Porque de lá do chá A gente ainda foi comemorar com eles, gente Comemos churrasquinho lá na casa da Ju Tava tudo uma delícia Tudo maravilhoso A gente já quer agradecer aí A Juliana Jocoski O Wesley Obrigado por convite aí Gente, e vocês viram aí, né É menino Ai, que delícia, gente Nossa, que bênção mesmo Tava muito, muito bom E eu aprovo a carne do Donizete Em um milhão Aprovo, meu amor É, o Doni Tá com moral, o Doni O Doni tá com moral, gente Arrasou no churrasco Foi top mesmo E a gente quer desejar Tudo, tudo de bom De mais maravilhoso Pra esse bebezinho aí Que tá chegando Pra esse menino Essa bênção Que a gente tem certeza Que já é bênção, né Com certeza E, nossa, mais uma Opa Mais uma vez Agradecer a Ju A Wesley Que confiou esse segredo aí Do sexo do bebê, né Na gente E que venha com Muita, muita, muita saúde Trazendo muitas bênçãos E alegria aí Pra essa família toda E Se prepara, né Que a gente vai mimar muito, gente Sério Uma voltinha que ajudar A gente já corre lá Na barriguinha dela É assim Então é isso, pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou virar a câmera Pra vocês verem aqui A lembrancinha Que a gente trouxe Ah Pode falar E nós também conhecemos A Lidiane Piccoli, né Gente, verdade Gente Nossa, a Lidiane Olha, não tem o que falar É uma querida Muito, muito, muito Atenciosa Ela é igualzinho, gente Não Ela é menor, gente Deixa eu apoiar vocês aqui Que meu braço tá doendo Gente A Lidiane é um cotoquinho, viu Eu acho que eu até tirei Uma foto com ela, né Sim Se tiver aqui no celular Eu vou deixar aqui do ladinho Pra vocês verem Mas foi muito engraçado Todas elas tirando foto junto E aí a Jô Se, gente Tive o prazer também De conhecer a Jô Pessoalmente Que é amiga da Jô, né Muito, muito Gente boa Sério Sem palavras Assim pra descrever Uma pessoa amável Adorável Nossa, muito gente boa Conheci o pai do O pai do Wesley Jocosca também Gente fina, hein O Seu Timóteo A gente não conhecia ele Especialmente Seu Timóteo A gente tava lá junto Com a Amanda, Maria O Lucas Goldani Olha, fantástico Aê, Lucas, hein Gente, ó Mas a Lidiane É um cotoquinho, viu É menor do que eu Bate o quê? Aqui, assim? Só que ela achou Ela achou Que é mais baixinha que ela A Jô Ser menor que ela, hein É, verdade Gente, então é isso, pessoal Vou deixar aí a foto Passando pra vocês E o Davi já fez Uma mega amizade, viu Com a filha da Jô Se a Júlia Nossa, que menina mais linda Né, Davizinho? E o Davi tá aqui, gente Comendo docinho da festa Deixa eu colocar pra lá Balão Tá comendo aí, tá bom? Ó, gente Olha cada docinho lindo Dá uma olhada É de coco queimado Beijinho Esse daqui é de castanha Ó, e aqui Olha que coisa mais meiga Era suspiros Rosa e azul Tinha suspiros Na caixinha Também, ó No ursinho Olha que coisa mais fofa, né Ah, chupetinha Verdade, gente Olha que linda Tava no guardanapinho Então é isso, meus amores Espero de verdade aí Que vocês tenham Gostado, tá bom? De acompanhar um pouquinho Eu gravei aí o que deu Tá bom? Não fiquei muito falando lá com vocês Porque é um momento ali da família, né, gente Deles conversarem à vontade Tinha música também Então eu não fiquei falando muito lá, tá? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham curtido Se você já gostou Já deixe seu like aí Já se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito E acompanha a gente aí, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês Quem todos com Deus Até o próximo vídeo e tchau